Meu nome é Bruna Stephanie, eu sou violista da Orquestra Criança Cidadão. O concerto que eu vou falar para vocês é de Telemann, em sol maior, feito para viola. Esse concerto é bastante importante para nós violistas, porque ele foi feito no período barroco e é uma das peças originais. Esse concerto contém quatro movimentos, o largo, o alegro, o andante e o presto. O movimento que eu vou tocar para vocês é o presto. O movimento que eu vou tocar para vocês é o presto. O movimento que eu vou tocar para vocês é o presto.